Bom dia! Programa Tudu Alegria com vocês todos os dias despertando juntinha de você! Caro ouvinte, caro ouvinte, obrigado pela carona em seu carro, pra você que vai aí na 93, na 95, dirige com cuidado, muita atenção, não deixe de agradecer a Deus quando sair ou quando se despertar no seu amanhecer, põe ele na frente de tudo em primeiro lugar, porque ele sim é o único salvador da humanidade e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está voltando, ele está voltando, não deixe para depois o que se possa fazer hoje, vá para o joelho, agradece o dia a dia, aqui do programa Tudu Alegria deseja todas as criancinhas do universo um feliz dia das crianças, a todos vocês, meus amiguinhos, meus sobrinhos, meus afiliados, meus filhos, meus netos, meus bisnetos ainda não! Calma, vai divulgar aí que eu sou o ré, mas não tanto! Daqui a pouco vocês vão estar pensando que eu sou até, veja vocês, sou não, também não, eu sou o Tudu Alegria, o palhaço do dia, vindo aqui desejar a todos vocês um feliz dia das crianças de meu Brasil! Programa do Tudu Alegria, com vocês todos os dias, um novo veículo de comunicação, aquele que tiver a fim de colocar uma de vertais em meu programa, porque eu tenho vários veículos de comunicações, assim será, seu business terá o retorno imediato que você precisa, entra em contato com a redação do programa Tudu Alegria, que ele colocará para você o seu advertais em vários veículos de comunicação, não é apenas no programa, nós temos jornais, temos rádios, e temos muito mais pela frente, agora com vocês, em toda a mídia da internauta. O programa Tudu Alegria está aqui para, olha, a função e a intenção deste programa, que Tudu Alegria está acabando de criar e que criou alguns tempos atrás, ele criou através de uma inspiração em Deus. O que nós temos fazendo pelo nosso próximo? Aquele que às vezes está endividado com uma dívida, com uma corda no pescoço, como diz já dias anteriores, não faça essa besteira, não acabe com a sua vida, pois ela vale muito mais do que uma cidade inteira. Pense, pare, reflete, pensa em Deus, pensa no nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele faria por você neste momento, pois ele já deu a vida por você, e ele está batendo a tua porta. Não faça essa coisa horrível de ir para o inferno, tirar a sua vida, deixar os seus próximos com dor de perca, pois realmente eles perderam, porque você foi para o inferno. Você não vai ter contato com eles, mesmo que no outro mundo, no outro plano de vida, nós não temos esse mesmo plano que temos hoje. Fica aí dado o meu recado deste palhaço, Dudu Alegria, com vocês, todos os dias, despertando, juntinho de vocês. Como já disse, eu sou um palhaço, se queira ver um programa sério, vai ver o William Boni na Rede Globo de televisão. Meu grande amigo, aquele abraço do palhaço Alegria, A você e sua esposa Fátima Bernardes e suas crianças. Fico feliz em saber que vocês estão juntinho, porque Deus veio para unir e não para separar. Programa Dudu Alegria é união e não separação. Entra em contato com um locutor deste programa, não é um locutor, é um apresentador, porque ele não está aqui fazendo rodeio nem nada, ele está indo direto num fato do acontecimento. Não deixe para depois o que se possa fazer hoje. Lembra deste ditado, de tempo ao tempo, que tudo terá seu tempo no devido tempo. Não se atropela no tempo, porque o tempo não te pertence, sim a Deus. Pense, feliz dia das crianças, meus caros ouvintes, feliz dia das crianças, meus amigos, pastor Alfredo, radiomania, entra nesta onda, meus amigos do jornal Brazilian Times, alô Luiz, Marcelo Malcher, a todos meus outros amigos, que é impossível de lembrar o nome de todos assim, e meditar em um só programa. Teria que falar que em vários programas. Mas não deixe de frequentar os meus patrocinadores, os meus amigos, os restaurantes de meus amigos, aqui do Paulinho Tedesco, do meu grande amigo, on Ferry Street, em Malder, do meu amigo Luciano. Ó, Luciano, aquele abraço, brother, hoje eu passei por você no Rotary. Aquele abraço, meu amigo, não deixe de visitar o Oasis Restaurante. Oasis Restaurante, estar conosco há muito tempo. Oasis Restaurante, localizado na cidade de Medifor, ali, bem pertinho de você. não deixe de ir na 373 da Main Street, em Medifor, Oasis Restaurante. Ou, se você precisa de um pedido, de um delivery, ou fazer uma festa, ligue, chama lá, ligue lá no Oasis, 781-888-0376. Esse é o telefone do programa Dudu Alegria. Agora, se você quer um pedido de uma comida, lá no Oasis Restaurante, você liga no 781-396-8337. Uma mais vezes, 781-396-8337. Uma mais vezes para clarear isso tudo aí, porque Dudu Alegria já fez esse ebuliço todo com esse número aí. Novamente, telefone do localizado do Oasis Restaurante, na cidade de Medifor, no 373 da Main Street, em Medifor. O telefone lá é 781-396-8337. Obrigado, meus amigos, minhas amigas aí do Oasis. Aquele abraço. Não deixem de visitar o Oasis. É um restaurante que está aí, agradando a toda a comunidade brasileira. O melhor restaurante da grande bosta. Oasis Restaurante, localizado na cidade de Medifor, no 373 Main Street, em Medifor. O telefone é 781-396-8337. Obrigado, meninas, aí do Oasis. Aquele abraço novamente do palhaço Dudu Alegria. Hoje, no Dia das Crianças Especial, Verissum, como já venho dizendo, Verissum, meu programa estará ao vivo. Estará ao vivo. E vocês podem conversar com esse palhaço, cara de pau, Dudu Alegria. Não tinha peroba em casa? Hoje me perguntaram se minha esposa tinha peroba em casa. E eu perguntei, por quê? Porque você tem uma cara de pau. Eu falei, vixe, verdade. Eu não estava esperando isso deles falar de mim, que eu tenho cara de pau, eu não tenho vergonha, pois estou aqui falando a verdade, doa quem doer. Vai reclamar com Deus, porque eu não sou nenhum santo cristão, tampouco nenhum pastor, mas falo e faço a vontade de Deus. Se ele manda eu falar com vocês, usando os meus lábios, é feita a vontade dele, e não a minha. Eu simplesmente sou uma marionete nas mãos de Deus. Para mim, ele é tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por nós, deu a vida por você. Por você que pensa em fazer merda, para com você que pensa, e aí destruir o seu lar. Não faça isso. Não deixe que a droga destrua o seu lar. Não deixe que a desunião dentro da sua casa destrua o teu lar. Pois o inimigo usa. Ele é artimanho. Cuidado com ele. Ele é muito artimanho. Ele usa todas as artimanhas. Ele usa até os animais de vocês para causar separações com vocês. Mas lembra que do lado do Pai Todo-Poderoso, nós temos o nosso advogado, que se chama Senhor Jesus Cristo. Ele intercederá por você. Mas primeiro você tem que abrir sua boca e pedir e clamar e proclamar que ele é seu Salvador. O resto, deixa na mão dele. Depois você me diz se fez boa coisa ou não. Entrega nas mãos dele. Você vai ver que tudo em sua vida terá solução. Para tudo em sua vida você terá solução. Menos para a morte, meu amigo. Me perdoa, minha amiga, se falo a verdade. Hoje, aqui no Dia das Crianças, venho dedicar este programa a todas as minhas crianças. A todas as minhas crianças. Mesmo que não levo nada no dia de hoje. Mas vou deixar aqui bem claro para vocês. Não estou aqui em busca de riqueza. porque o meu pai, o meu pai Todo-Poderoso, meu Deus, ele é dono do ouro e da prata. Eu não preciso estar mendigando o pão com ninguém. Ora, se você acha que o apresentador deste programa merece uma ajuda, mas uma ajuda não é ajuda de micharia, não. Que eu não preciso da sua micharia, não. Porque por micharia, por micharia, eu vivo. É uma ajuda para ajudar famílias. O meu programa está disposto a ajudar famílias. Famílias, em que sentido? Eu vou te explicar como. Hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, quando você perde um trabalho, às vezes você que tenha documento, demora aí entre... até estar tudo certo na sua vida novamente uns dois meses. Mas neste período desses dois meses, a sua vida já virou uma bola de neve, porque as contas não param. E é onde que muitos casais se separam por causa de conta. E o programa Dudu Alegria vai pegar essa conta sua e pagar por você. E ajudar vocês. Vocês não vão se separar por causa de contas. Porque o programa Dudu Alegria veio para ficar, para ajudar, para somar, para unir, manter a tua família unida. porque, acima de tudo, em primeiro lugar, agradeça a Deus, porque Ele está me permitindo a fazer isso por vocês. Não é por mim, não. Ele já está tomando conta de mim. Eu não vou falar que eu não necessito também, não, porque eu sou um ser humano. Eu sou um pecador igualzinho a você. Mas estou aqui falando o que vem da vontade de Deus. O intuito desse meu programa é ajudar essas famílias a não separar por causa de contas. Nós vamos na sua casa, nós vamos investigar se quem está falando, ligando para o nosso programa e falando é verdade, nós sim vamos fazer você assinar um papel conosco por um período de seis meses. de seis meses, o meu programa cuidará de vocês. O meu programa pagará o aluguel de vocês. O meu programa pagará a comida de vocês. O meu programa pagará todas as despesas que vocês fizeram neste período. Porém, o seguinte, o meu programa é um programa que depende dos outros. Então, o que vai acontecer? Assim que você se qualificou em meu programa, que vai receber a ajuda do meu programa, nós, do meu programa, na redação do programa, vai ver o que aconteceu. Você perdeu um trabalho? Nós vamos imediato relocalizar você em outro trabalho. Agora, se você demonstrar que você não quer trabalhar e quer ficar só nas costas do programa, o programa automaticamente vai desqualificar você, colocar uma outra família que queira ser ajudada para o futuro ajudar também em seu local. Esta é a função do programa. Ajudar. E para isso, eu preciso de ajuda. Como que eu vou te ajudar se eu não tenho ajuda para te ajudar? Ok? O programa terá uma conta dele especificamente para ajudar as pessoas. não é para o apresentador do programa, não. Porque o apresentador do programa vai ganhar de outras formas. Não é tirando do dinheiro de doações para ajudar as famílias para si próprio. Não. A conta será em nome do programa e tudo será em nome do programa. Nada em nome do apresentador do programa, nada de personagem algum a essa intuição deste programa. Tudo alegria. Eu gostaria de poder falar mais um pouquinho. Mas não tenho permissão ainda porque Deus não me permitiu. A partir do momento que ele me autorizar a falar, eu vou divulgar com vocês. Eu vou entrar em contato com vocês. Eu vou poder ajudar vocês. Essa é a minha intenção. Não é a intenção de separar ou desunir alguém. Não. Essa não é a função do meu programa. A função do meu programa é abrir as portas para vocês. É abrir as portas da felicidade. Você quer uma felicidade melhor do que estar juntinho de Deus? Você quer uma felicidade maior de Deus estar no controle de tudo em sua vida? Pense. Pense um pouquinho. Esse é o intuito do programa Tudo Alegria com vocês todos os dias acordando juntinho de vocês. Eu tive que tirar o meu óculos porque eu estava refletindo. Foi esse o motivo que eu tirei o meu óculos. Porque eu tenho um telespectador me perguntando por que eu tirei o óculos. Como que eu estou lendo se eu estou sem um óculos? Em primeiro lugar, gente, eu vou ser sincero a vocês de corações. De tudo isso que eu venho fazendo, como eu já disse uma vez e falo novamente, eu não tenho nada escrito, eu não tenho nenhum boneco feito, eu não tenho nada programado. O que eu tenho é Deus em meu coração, é Jesus em meus lábios falando com vocês. não preciso não. Eu preciso de Deus como você precisa. Eu preciso de Jesus Cristo em minha vida como você precisa. Agora, se você achar que você não precisa, ignore esse programa. Ignore. Se você acha que a sua alternativa ia um único meio de você sair fora dessa, indo para o inferno, meu amigo, me perdoa para você estar equivocado. Para tudo na vida temos solução. Só não temos solução para a morte. Porque uma vez que você fechou os olhos, acabou. Acabou mesmo. Não caia. Não faça essa besteira. Você não sabe o que está dizendo. Vocês aí que estão me escrevendo, esses não sabem o que vocês estão dizendo. Deixa Deus no controle de tudo. E aí você vai ver como você vai prosperar em sua vida. Essas são minhas recomendações do programa Dudu Alegria, o palhaço do dia. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua consideração, pela sua paciência. Você, dona de casa. Alô, Lúcia. Aquele abraço. Maria, oi, Eliane, o Celeste, a Dofim, meu amigo, seu nhoque, tá aqui. Hoje, esse programa Dudu Alegria foi apenas 20 minutinhos, o suficiente para você ficar bem informado. um feliz dia, das crianças e tenha uma boa tarde. Isso são recomendações do programa Dudu Alegria. Não deixe de entrar em contato no telefone 781-888-0376. Programa Dudu Alegria, despertando todos os dias juntinho de você. Tenha uma boa tarde deste palhaço Dudu Alegria.